Nós estamos aqui preparando uma variação de um pé de lúvio ou um escaldapés. Nós fizemos um chá de camomila. A temperatura está numa temperatura, acreditamos que coisa adequada, mas ela vai provar. Se estiver ainda muito quente, a gente vai ter que pôr água fria. Aqui nós temos 41 graus. Quando você não tem um termômetro, você pode usar o seu cotovelo naquele clássico teste. Gente, não queimou? Normalmente as pessoas podem colocar os pés com segurança. Vamos tentar? Está bem? Na hora que põe, parece que dá um choquezinho, né? Depois ela vai. Nós vamos fazer aqui um pé de lúvio crescente e manter entre 40 e 45 graus. Porque nós estamos com um processo pequeno de detox. Nós fizemos aqui um chá de cavalinha para potencializar esse nosso momento. E depois de 10 até 20 minutos, se a água não esfriar, elas vão sair daqui e vão descansar um pouquinho para poder o corpo aproveitar esse momento que é essa simples hidroterapia. A nossa intenção é promover um relaxamento muscular, promover uma ativação circulatória, abortar uma gripe e também ajudar na situação dos edemas. Vamos fazer mais que uma vez ao dia, especialmente no momento de se deitar. E podemos colocar um pouco mais de água também. Esse banho pode ser um volume maior de água. Então agora nós colocamos só nos pés, mas pode ser um volume maior de água. Então agora nós colocamos um pouquinho mais de água. Obrigado.